Música Opa, olha só Mano, eu tô gravando guerra no meu outro canal Então tipo, é, meu outro eu, falar a verdade né Então eu fiquei um pouco animado Olha, quem spawnou O carinha que mora logo ali Bom, daqui a pouco eu vou lá nele, calma aí Antes eu quero tentar matar esse aqui mais umas vezes Porque eu quero tentar pegar a maestria Bom, hoje, é, dá pra ver pelo título Hoje eu vou virar unir, velho Olha, irmão, entrou o nome Eu quero tentar, eu só quero tentar fazer Tipo, a maestria 16 pra não falar que eu não peguei Nenhum ataque dessa espada, dessa espada não, dessa respiração de bosta Essa espada não, porque ela é a melhor Na minha opinião, né Tipo, ela é a mais fácil de jogar Deve ter a respiração muito melhor pra fazer mais combi e tal Mas na minha opinião, a do Essa aqui do, essa aqui do trovão Ela é muito boa, cara, simplesmente pra ela ser muito fácil Qualquer pessoa joga com ela, velho Tipo, você não precisa de ser um ser humano muito esperto pra jogar com ela Não Vai picotar a casa do caramba, maluco Ele tá toda hora girando agora, mano Tava girando tanto assim não antes, hein Haha, tomou aquele perfect block na cabeça pra já ficar ligeiro Agora vai parar de girar, né, seu bosta Ele tá girando toda hora, velho A última vez que eu matei ele, ele tava muito tranquilo, velho Tipo, a última vez que eu tô matando ele faz um tempo já, tá Deixando bem claro Porque eu tava sem maestria nessa conta aqui Calma aí GG, agora eu vou te matar, tá bom? Vem cá Pronto Falou Dropou foi nada Bom, vamos lá agora no Michael Jackson Pelo menos eu peguei maestria 16, né, velho O double maestria tá... Opa Já tem uma aqui já, tá bom Eu sei que as missões que ele manda É... Pra gente virar o Oni Uma delas é pegar as flores, não é? Bom, já vou deixar aquela flor ali já Eu não sei se as flores que eu já peguei contam Mas se contarem é bem GG Cara, ele fica nos lugares bem estampados, né? Eu sei que ele ficava escondido, olha lá Ele fica... Bom, ele tá no meio de uma vila, mano Olha aqui, ó E aí, Michael? Vamos ver Então, você quer entrar no meu zank? Sim Ah, é... Ah, tá Prove-me que você... Ache... Collect 5 do Spiders Lee, tá? Traga o Dr. Higoshima Muzan? Cara, quem é o Dr. Hig... Ah, não sei quem é o Dr. Higoshima, não Mas beleza Eu só tenho que achar agora os Lirios, né? Oxi! Do nada o Oni ali Será que aquele dali, aqueles Lirios... Aqueles bagulho lá que eu vi lá é o Lirio azul? Deixa eu ver Eu já vi esse meu caminho daqui, né? Eu quero saber quem é esse Dr. Higoshima, mano Fiquei curioso agora Caraca, é sério que o Oni tá me seguindo até aqui, mano Eu já andei 700 metros já, mano Ele tá me seguindo até aqui, velho O Oni é bem impersitente aqui dali Tá, eu tenho que achar agora uma flor, velho Deixa eu achar uma merda de uma flor ali Eu deveria ter comprado uma lanterna também pra me mandar real, velho Mandar muito real, eu deveria ter comprado uma lanterna Tá, eu tenho que achar uma flor Oxi, que estranho, aquela flor que tava aqui Será que ela despawnou, velho? Tinha uma flor bem aqui, mano Ó, porque eu vim de lá, tá ligado? Deixa eu comprar uma lanterna aqui Caraca, a real aqui tá cheia de Oni, mano Olha Já era, valeu Sim Pronto, obrigado Agora eu consigo enxergar um pouco melhor, velho Por causa da lanterna Nossa, é bem melhor a lanterna, mano Tá, eu vim daqui, velho Então, tipo, certo era ter um lírio azul aqui, não era? Junte-se as fileiras demoníacas de Muzan Ah, ali é o lírio Mas não é azul Isso aqui é roxo Será que isso aqui conta? É o azul Roxo Roxo na minha cabeça, né? Nossa, eu tô de Oni, velho Tá, eu tenho que achar mais quatro Bom, comece a busca, né? Não deve ser tão difícil assim de achar O complicado é ser esse Doutor Higoshima Não tem a melhor noção Que merda um Doutor Onde que fica o Doutor Higoshima É outro ali na frente? Não O Opsogaron geralmente sempre spawna, velho Spawna na vila Spawna nos cantos, tipo, bem spawn, tá ligado? Ainda bem que eu sou camada também Eu consigo fazer isso aqui rapidão, mano Tipo, andar rapidão, né? Pra conseguir fazer as coisas Eu lembro aqui na vila que tinha, tá ligado? Sempre tem, tipo, uns dois lírios azul spawnados ali Falei, ó lá Tem um ali já Mano, sempre nessa vila tem, velho Sempre tem um ou dois Sempre, sempre A vila inicial aqui sempre tem um ou dois, mano Eu não sei porquê Tá, parece que só tinha um dessa vez Não tinha dois, não Bom, calma aí Vamos pra outra vila Dá pra gente ficar indo Dentre vila e vila E achando as vilas Ah, vai Vamos pra mansão borboleta aí Aqui, se eu não me engano Também, às vezes, spawn a próxima Mas não hoje Vamos ver se eu acho Ah, pô, achei mais uma aqui Deve falar Ver se eu acho ao redor Achei mais uma aqui Pronto, já foi três Falta só duas E achar essa merda esse Doutor Não deu a menor noção Quem é esse Doutor, velho? Doutor Higoshima, mano Ah, mansão borboleta Putz Vem parar aqui de novo, mano Mano, não tem realmente Nenhum lírio aqui Caraca, nenhum líriozinho Aqui mesmo, velho Que bosta, mano O complicado é que só faltam dois, velho Putz, que merda Aqui eu acho que tem o exame final, não é? É Beleza, chega na seleção final Pô, mozão Tá meio foda Achar seus lírios, hein, mano Olha que eu sou da família Camado Eu queria muito virar Rony, velho Que aí eu não vou precisar Nem de chapéu Eu tenho chapéu Mas eu não vou precisar Nem de chapéu, mano Como eu sou da família Camado Só que eu não tô achando Essa porcaria desse lírio dele, velho Falta só dois Poxa, achei três já, mano E também, claro Eu tenho que achar depois Esse Doutor Higoshima, hein Cara, eu vou comprar uns negócios Mano, agora eu vou sair teleportando Igual um desgraçado Vamos ver se eu não acho ao redor Tá Montanhas a pro ar É onde fica o Zen Você já vai nascer me batendo Quer ver? Aí, falei Achei uma já Nossa, achei três Caraca, Zenitsu Sai Beleza Valeu, Zenitsu Tamo junto Desgraçado Nossa, tem mais duas ali, velho Beleza Quem é esse Doutor Higoshima? Putz Vai amanhecer, mano Falta muito pouco pra amanhecer, velho Quem é a merda do Doutor Higoshima, velho? Não Você não tem nada a ver com o Doutor Higoshima, né? Não Traga o Doutor Higoshima, mano Quem é o Doutor Higoshima, mano? Putz, tá amanhecendo já Que droga, cara Ah, você tá brincando que é só isso Calma aí, pô Eu acho que talvez eu saiba onde o Doutor Higoshima tá Acabei de ver um vídeo E nele tiver um bagulho bem idiota Tá brincando que é só isso, mano Ele fica onde tá o... O carinha da respiração do trovão Do vento, se eu não me engano Na mesma casa Só que ele tá, tipo, no lugar acima, tá ligado? Deixa eu ver se é isso mesmo Tá, não é bem na mesma, tá ligado? Mas se eu não me engano é pra cá ou é pra lá Deixa eu ver aqui se é pra cá Putz, o Fado já tava ficando de manhã, velho O Muzan já vai te spawnar É, já te spawnou Beleza, mas eu consigo achar do mesmo jeito A missão não terminou, então tá GG O problema seria se a missão terminasse, mano Se eu pudesse fazer ela durante a noite Aí seria meio problemático Eu tinha visto Ou era nessa direita ou era na outra direita Deixa eu ver se era nessa aqui Era nessa aqui Beleza, ele fica aqui, ó É, aqui mesmo Aí, ó Doutor Higoshima Bom, agora você tem que levar ele pro Muzan Mesmo minhas costas Bom, pra falar a verdade Já tem que levar ele pro Muzan não, né? Porque o Muzan tá spawnado Tem que esperar o Muzan spawnar E depois levar ele pro Muzan Tem que esperar ficar a noite agora Não demora muito, não Geralmente, então Sei lá Eu vou ficar com ele em cima de algum lugar aqui Por enquanto Pra ter certeza que eu não vou perder ele, tá ligado? Ele fica junto comigo o tempo que eu quiser Ah, fica Então tá GG Deixa eu ativar a lanterninha Pronto É, tá GG Eu vou só esperar agora Eu poderia também aproveitar esse tempo Pra, tipo Ir farmando dinheiro, né? Mas, poxa, tô com uma preguiça Poderia muito farmar dinheiro agora Pra fazer carroça Tem como fazer carroça com ele nas minhas costas? Será? Se tiver, eu faço Senão só espero o tempo passar mesmo Ah, bem que eu não vou precisar, né? Pra que eu vou precisar de dinheiro? Eu não vou ter mais respiração infinita? Não vai mudar nada Eu vou ser um Oni agora Verdade É pra pensar nisso agora Não tem pra que eu ter respiração infinita, pô Eu não vou ser Eu não vou ser Slayer mais Eu vou ser Oni Vou virar um Oni aqui Ó, vamos esperar ficar a noite, então Quando ficar a noite Eu levo o doutor lá pra ele lá Sei lá Que merda ele quer com o doutor Aê Spawnou o meninal Eu já tô com o doutor Higoshima aqui nas costas Vambora Vamos nessa, doutor Higoshima Bom, nenhum Oni pode parar a gente na metade do caminho Porque se parar vai tomar cacete Nem me pare, véi Que nenhum Oni me enche o saco Nossa, ele tá Será que ele tá em outra vila de novo? Não é possível que ele tenha gente com outra vila, né, mano? Ele spawna em vilas toda hora? Não, né? Mano, eu nunca parei pra perceber, sério E eu jogo esse jogo faz um tempinho já Eu nunca parei pra ver, tipo Onde o Muzão spawna Nunca parei nem pra pensar onde o Muzão spawna Ele spawna em vilas, mano, sempre? Acho que não É que ele deve estar num canto mais escondido Ele tá do lado da vila, mano Ele tá do lado da vila Ele tá num cantinho aqui do lado da vila Aqui, ó Beleza, toma aí, seu doutor Tá Opa Já me deu sangue já? Agora é só o bebê? Deixa eu ver Virei Oni? Ô, virei Oni! Caraca, olha o meu rosto! Ó! Caraca, eu dou tipo o rosto superior Ah, que foda! Tá, agora eu não posso mais usar a minha espada Entendi O que é isso aqui? 100 ATM de missões Fale como usar Tá, beleza É... Como que eu descubro qual é meu... Vou pegar mais bagulho pra cá Calma aí, fala a verdade Eu vou desequipar umas coisas, né? Que eu já não vou mais usar Desequipa que eu não posso usar mais Desequipa que eu não posso usar mais Ah... Deixa eu ver o que mais É, acho que é só isso, né? É? Só isso Agora eu luto no soco Até eu comprar a garra Quantos chifres eu tenho? 13? Nossa, precisa de muitos chifres pra comprar a garra Eu posso usar o meu... Meu bagulho ainda? Ah, posso Olha, agora eu tenho a generação Que da hora Nossa, eu tô muito feio, mano Na moral Mas agora eu tenho regen, pelo menos Bom, vem cá É... Tá, entendi, mano É... Onde que eu vou agora pra conseguir pegar minha... Oxi, eu tenho dois bagulho novo agora ali Onde que eu vou agora pra conseguir pegar minha... A minha coisa lá Meu estilo... Meu... Minha... Sei lá, cara Qual a mão daquela merda, tá ligado? Porque eu tô tentando falar faz meia hora Mas eu não esqueci o nome daquela bosta O que que tem aqui em cima? Ah, tá Tô vendo coisa... Ah, é as garras Tem que ter 250 Demon Horns Ah, tá Entendeu É as garras, entendi Caraca, aqui em cima vem de coisa pra unir, véi Que massa E você, o quê? Será que agora se eu matar o... O humano eu ganho alguma coisa? Tipo, eu posso pegar alma igual eu tava vendo antes? Deixa eu ver aqui Pronto Ah, é isso mesmo Agora eu como a alma Ha, que GG Ha, que da hora, véi Agora eu como a alma Ha, que da hora Bom, descer aqui Ah, eu tenho que achar o lugar Onde eu troco a minha Demon Art, véi Fiquei curioso agora Pra ver como é que eu troco a minha Demon Art Ah, eu tô na Vila da Pesca Tá, eu tenho que ver aqui Onde é que eu troco a minha Demon Art agora Eu não lembro Tem algum lugar aqui pra trocar a Demon Art Só que eu não lembro de aqui Acho que é perto do Spawn, inclusive Mas eu tô muito feio, moleque Eu virei um anime, mas eu tô muito feio Eu quero ver a minha Demon Art, mano Deixa eu ver aqui Tem algum jeito aqui? Ah, respiração Todos os itens Maestria Ah, giro de Demon Art Então tem uma Demon Art girando Nossa, que GG, véi Que GG Cadê o carinha com o cavalo? Tá aqui na frente, né? Se eu não me engano Pra espinar a Demon Art Na Vila Inicial, véi É a Vila Kiribatinho Ou a Kabyuaru, véi? Eu não lembro qual das duas, né? Essa aqui Tá aqui dentro, né? O bagulho de Oni Pra você espinar a Demon Art Se eu não me engano é aqui Vamos ver É esse aqui mesmo Vamos ver Caraca, eu tenho 40 giros Beleza Tamari Não Eu quero entrar pegar sangue Que é da Nesco Falam que é muito boa Nenhum aí é foda Nossa, tem muita chance de vir Nenhum agora que eu fui ver Tamari Tá, não Deixa eu ver como que é Os poderes do Tamari Ué Onde estão os poderes do Tamari? Ué Como que eu ativo essa merda? Que eu não entendi, véi Ué Tá, vou girar de novo Vai, dane-se Iron, não Ceifador Opa Isso aqui é diferente Cara, como é que eu Ah, tá Tem uma task pra mim, legal Vai pra uma merda com essa task Ah Tá, é aqui Caraca Da hora Orra Orra Caraca Eu tenho um dashzinho Que massa Ah Então por causa da família Da família camada Eu tenho regen, véi Caraca Que massa Eu tenho um dashzinho Que foda Calma aí Eu vou tentar matar um Algum desgraçado aí O fato é que agora Eu tô dando 10 de dano, né Tá dando muito pouco Caraca, essa ceifadora é da hora, mano Derrote Slasher Para prender essa habilidade, tá Então eu tenho que derrotar o próprio Onida Não dá habilidade pra mim A prender ela Caraca, mas eu achei muito massa Os Onidas me atacam ainda? Ah, é foda Pensei que eu não atacava Vai, vem Essa aqui é da hora Tem essa habilidade Cara, é literalmente uma foice, mano Derrotei Your Reaper Mastery Level Up Massa Cara, eu achei esse aqui muito da hora, véi Eu vou roubá-lo um pouquinho O bom é que eu sou camada Então mesmo se ficar de manhã Eu não morro Eu só quero mudar meu rosto Eu tô muito feio, mano Olha isso, véi Eu tô com, tipo Os bagulho do Lua Superior Eu nunca tinha achado uma bosta Não, achei uma bosta sim Achei muito bosta Mas, bom Da hora Agora eu tô, tipo Oni, muito foda Na moral E eu tenho regen também Então regenera minha vida Deixa eu ver como é que funciona meu regen Vem, me ataca, corno Pronto Ah, que da hora Caraca Eu vou segurando E minha vida vai dando regen, véi Enquanto eu seguro Eu posso estar sendo atacado Que eu construo no regen, mano Oxi Cara, esse dash aqui é muito foda Esse dash aqui é muito da hora, véi Esse dash aqui é muito foda Bom Eu vou tentar pegar mais maestria Eu quero ver todos os ataques daqui, cara Ô, o Sionia é bem legal, véi Achei bem massa E se ficar de manhã eu não vou morrer Então tô suave Ainda mais que eu tenho chapeuzinho, né Na dúvida até se eu quiser deixar com chapeuzinho Eu posso deixar com chapeuzinho É, mas Nem preciso, mas tipo Eu tenho chapeuzinho em qualquer coisa Nossa, mano Eu vou ficar um pouquinho mais forte Só vou quebrar todo mundo no soco Cara, esse Sionia é legal, véi Achei massa Eu gostei desse bagulho Reaper aqui Depois eu quero me pegar de sangue, tá ligado? Mas eu achei a Reaper bem legal também Tipo, muito divertida Muito, muito Eu gostei muito do dash de mandar real Achei o dash muito legal, véi Bom, enfim Até o próximo vídeo Fui!